Fala galera, aqui quem fala é o Gustavo Feroz, trazendo mais um vídeo do nosso novo Brawler Lu, galera Então, eu achei uma coisa bem que eu não gostei na nova atualização, galera Que o Brawler do Brawl Pass só dá pra desbloquear no patamar 30 Disponível após o patamar 30 da temporada Eu acho que, nada a ver né galera, mas tá bom, mas tá bom Olha, o ataque dele é um ataque muito bom, é 3 vezes 380, é um ataque muito bom, eu acho É muito rápido, galera, eu testei aqui, a velocidade de carga e de alcance é muito longe A velocidade de recarga é muito rápida, mano E o alcance também galera, o alcance é muito longo E o gel longo, a velocidade dele é normal galera Poderia ser um pouquinho rápido né galera, mas a vida dele é 280, não gostei da vida dele não galera Bom, vamos testar né galera, primeiramente o poder de estrela dele Super congelamento, assim como o ataque barragem de gelo, os inimigos atingidos pelo super de Lu são congelados gradualmente Galera, acessórios, escudo de gelo Lu cria uma proteção de gelo e fica invulnerável por 1 segundo Usos por partida 3 galera, e o Lu é bem legal galera, eu gostei do Lu Eu vou, tomara que eu consiga ele galera, no patamar 30 né Supercell Mas, tomara que eu consiga Vamos testar galera Olha aqui, se a gente atira muito galera Paralisa Como a gente já viu no Brawl Talk E o super dele é escorregadio galera Bom, vamos ver aqui, vamos ver na moita Eu não sei nem porque, deve ser a mesma coisa que o outro de Brawl É Bom, eu gostei galera, vamos ver aqui Ó, bem legal Eu gostei galera Bom, vamos ver quantos tiros Ele, quantos tiros o Lu aguenta desse robôzinho 1, 2, 3, 4, 5 e os 6 galera 6 tiros galera É, pouco né galera E quantos tiros ele demora pra derrotar o robô 1, 2, 3, 4 Eu já vi que 3 é pra congelar galera Esse robô Ó, 1, 2, 3 Precisa de 3 pra congelar Tá bom Bem legal galera Eu gostei da temática do Brawler É uma temática única né galera Eu gostei Bom, vamos lá Olha, bem legal galera Aqui é um emojizinho dele Galera Um emojizinho do Brawl Pass Eu gostei muito galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Para receber todas as notificações Galera E valeu Tchau I got the sauce I'm just shooting the freeze You got coned Now with 12% more goodness E valeu 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 O que é isso?